Depois de muitas postagens indignadas de mulheres nas redes sociais, o Spotify, que é um aplicativo de música, pediu para retirar do ar o funk do MC de Guinho, que faz apologia ao estupro. A faixa chegou a liderar a lista das músicas mais virais do Brasil na plataforma. A reportagem é de Isabela Veiga. Rodou. Nas ruas, muita indignação. Eu, como mulher, acho a letra ofensiva e a banalização do sexo, da violência, do estupro. Horrível. A música causou polêmica e está sendo acusada de fazer apologia ao estupro. A letra provocou revolta nas redes sociais. Esta jovem encabeçou uma campanha para que o funk fosse retirado do Spotify, uma plataforma digital de músicas. O que me levou a fazer essa manifestação através da arte foi o fato das pessoas naturalizarem demais algo que está colaborando para a cultura do estupro. E são coisas que nós, mulheres, estamos tentando lutar há anos, sabe? E queremos cortar essas raízes da cultura do estupro. Essas duas garotas também protestaram na internet. Elas gravaram uma versão da música em resposta ao MC de Guinho. Pode vir sem dinheiro, mas traz papel e caneta. Pra ver se anotando, entra algo nessa tua cabeça. Com a repercussão da polêmica, no fim da tarde, o funk foi retirado do Spotify. A música chegou a ficar em primeiro lugar na lista das mais tocadas no Brasil. E teve mais de 14 milhões de visualizações no YouTube. Helena é presidente de uma associação que defende os direitos das mulheres. Ela acredita que a música é um retrocesso. A letra, ela é carregada de muito ódio contra a mulher. Ela é carregada de muita violência. Ela deturpa todos os padrões culturais que a gente possa ter de dignidade. Ela fere a dignidade humana, sabe? Os direitos humanos das mulheres. O clipe seria lançado oficialmente nesta quarta-feira, às nove da noite. Mas, em uma postagem, MC Diguinho afirma que reconheceu o conflito de informações devido toda a repercussão. E diz que, em respeito a tudo isso, a música será lançada na versão light. Sem uma música dessa, você às vezes já ouve provocações na rua. Com uma música assim, é total falta de respeito com mulher, independente da idade. A assessoria do MC Diguinho foi rápida, né? O importante é que essa juventude, esses MCs, entendam do papel importante dos caras. E eu falo com propriedade, sabe, Zacconi? Eu adoro funk. Eu amo funk. Eu danço funk. Eu rebolo a minha bunda quando eu quiser. A bunda é minha. Eu gosto do ritmo. Eu acho a batida bacana. Eu faço pela minha saúde. Há cinco anos faço aula de pancadão. Agora, você banalizar em letras a forma como você cata, como você faz com a mulher. Ué, faz isso com o teu colega. A batida que faz sucesso. Faz isso com o teu colega. Eu só vou dar um recado aqui pra ele. Tem o tal do MC Biel. Quem lembra do MC Biel? Ah, bombava. Ia entrar numa novela da Rede Grosso. Não é na Malhação que ia entrar, sei lá, eu ia participar. De programa não importa. Tava lá todo cheio de marra. Mas, a cultura do estupro, a cultura do machismo estava nesse... Não vou nem... Porque aí todo mundo acaba, que nem na novela agora. O personagem, nem assisto a novela. O personagem bate, bate, bate na mocinha. E daí tem uma cena que o autor bota ele culpando a mãe dele. Ah, o cara é espancador de mulher e quem ia culpar é a mãe. A outra mulher. É sempre assim, na tentativa, vocês têm que parar pra pensar que misoginia, que é o ódio contra a mulher, contra o gênero feminino, leva a coisas gravíssimas. Voltando pra não cortar o meu raciocínio. Lembrou do MC Biel? Ah, que ele fazia sucesso. Você já ouviu falar dele de novo? Não. Por quê? Assediou uma jornalista. Achou que podia tratar uma mulher como um objeto. E eu já ouvi várias vezes uma frase que me irrita muito, muito. E é sempre ouvida. Ah, mulher é tipo carro. A gente nunca se empresta. Gato, a gente não é objeto. Primeira coisa, eu não sou de ninguém. Nenhuma mulher é de ninguém. Nenhum homem é de ninguém. Quem manda no meu corpo sou eu. Quer cantar? Canta sobre a sua bunda. Canta sobre você. Entendeu? E falo com propriedade, porque rebolo ela aqui no ar. Danço, mostro vídeo em rede social e adoro o funk. Mas a gente tem que trabalhar com educação de uma geração, Zacone, que tem tudo muito rápido na mão, que repercute muito rápido. O cara já estava entre os tops mais aí falados no Brasil. Sim, verdade. Mas, Ander, a questão toda é se a música gera um comportamento na sociedade ou se é o comportamento da sociedade que produz essa música. É o que nasceu primeiro o ovo a galinha. Mas, na verdade, se a gente for na genealogia, lá atrás tinha só um tapinha, não dói. Exatamente. É, começa com um tapinha, mas o tapinha era cantada, era por uma... Dói, um tapinha, não lembro. Quem que era o Capitão América? É que tu também não lembra. Sem querer comparar também, né? Porque essa música do MC, ela é muito mais voltada para a narrativa de uma ação violenta, largar na rua, né? Evidentemente que isso tem que ser questionado, combatido e eu acho muito bom que as mulheres se organizem no sentido de questionar isso, né? Tá na hora. Sim. Mas eu acho que a gente só não pode achar que todo ato violento praticado contra uma mulher tem como causa a música do MC, não, porque tem esse pensamento. Inclusive no sentido de criminalizar como apologia, apologia ao crime. Não, olha só. Quando se faz uma narrativa, porque isso não entra só na questão de violência de gênero, né? Entra também quando o MCs narram, né? Envolvimento de policiais na vida da favela, na troca de tiro, narram a vida dos próprios bandidos. Isso também, às vezes, é questionado como apologia. Não se pode censurar a música, não se pode censurar a cultura, mas você tem que ter um cuidado. E a polêmica é bacana. E olha só, MC, ninguém tá aqui pra crucificar, não. Se retificou, vai lá, aproveita o momento aí, faz uma música elevando a mulherada, falando do teu erro, ajudando outros jovens a se conscientizar. E volto a falar, vou continuar rebolando também. A gente é empoderada, é mulherada. Que aula é essa que você faz de batidão? Eu faço aula de batidão, de funk. Adoro! Amor, qual é a tua música preferida pra dançar? É funk, é funk.